Na hora de se deliciar com o melhor churrasco de abaitetuba, venha para a churrascaria Primícias, onde oferecemos os pratos mais variados da cidade, servidos no ponto perfeito e com aquele tempero especial que só a nossa churrascaria pode garantir. Ah, o sabor é inesquecível e você que adora aquele prato acompanhado de açaí, temos o melhor da região. Traga a sua família, reúna os amigos e venha a ter uma experiência gastronômica que vai fazer você voltar sempre. Churrascaria Primícias, o lugar onde o bom paladar é levado muito a sério. E se você preferir, nós entregamos no conforto do seu lar através do delivery 98232 2536 e 98194 1226. Churrascaria Primícias, esperamos você. Avenida Dom Pedro II, próximo ao Bampará, Bairro Santa Rosa e Rua Magno de Araújo, em frente à Arena Esportes Show São Lourenço. Churrascaria Primícias. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Amém. Agora sim, muito boa tarde para você. Hoje é dia 27 de novembro de 2024 e a sua edição de hoje do Jornal Alerta Baite já está começando. E nós vamos direto aos destaques do jornal de hoje. Hoje você vai acompanhar que um comerciante, a Baitea Tubense, infelizmente sofreu um acidente na estrada Alça Viária. Ontem ele teria tido algumas fraturas em um dos seus braços. Daqui a pouquinho Márcio Costa vem trazendo essas informações. E você vai ver também que um dos maiores assaltantes a banco do Brasil foi morto pela polícia, pelas forças de segurança do estado do Pará, na cidade de Mocajuba, em uma ação que ganhou repercussão nacional. E hoje tivemos sessão na Câmara Municipal de Vereadores de Aba e Tetuba e também tem muito esporte com a crise do Galdês. Tudo isso é já já, logo após o intervalo comercial. A Big Loja celebra o sírio de Nossa Senhora da Conceição, trazendo mais conforto e qualidade para o seu lar. Neste mês especial, em parceria com o Grupo Topázio, trazemos ofertas imperdíveis e tem promoção especial de novembro. Conjuntos Box Excalibur com molas em sacadas casal 10x de R$ 199,99 e o tamanho Queen por apenas 10x de R$ 249,90. Seu conforto é nossa prioridade. Tudo o que você precisa em um só lugar. Big Loja, a loja da sua marca. Você de Aba e Tetuba e região que está em busca de uma oportunidade de negócio, nós, daqui da RinoD, nós temos a oportunidade para você. Eu, Fábio Marques, faço parte da RinoD já há 8 anos. Sou gestor de marketing da empresa. Estou aqui convidando você para conhecer os melhores produtos, com promoções incríveis e também para você ter uma renda adicional. Vem para cá, me chama aqui e eu te mostro tudo como funciona a empresa. Vem, bora! E a nossa empresa, ela fica localizada aqui na Rua Lauro Sodré, próximo do Posto Central, próximo da Casa Lotérica. A gente funciona das 9h às 18h aqui, não fecha para almoço. Vem aqui que eu vou te mostrar como funciona um pouco da nossa empresa, olha só. Aqui a gente dá aula na prática de como vender os produtos. Ah, não sei vender, você pode vir para cá que a gente vai te ensinar. Aqui a gente tem as mesas de apresentações, onde você pode treinar com a gente. Temos treinamento todo dia aqui, treinamento de venda, treinamento de marketing. Você pode vir para cá. A gente tem aqui, olha, os computadores, onde você vai fazer os pedidos. Aqui nessa parte é muito interessante, aqui nós temos um plano de carreira. Aqui na RinoD você não é só vendedor, você também é um empresário, onde você pode crescer num plano de carreira, subir de nível aqui e construir a sua liberdade financeira. E essa parte aqui, olha, você pode fazer pedidos, tudo aqui é atendimento, tá? Nós temos produto tudo à pronta entrega. Então, se você realmente quer uma oportunidade para transformar a sua vida, você encontra na RinoD. É só chamar aqui e vem falar comigo. Quando precisar de consultas e exames médicos, temos em Abaitetuba a Clínica SEMA, localizada no coração da cidade, próxima da prefeitura, às margens do rio Maratauíra, perto da Orla. Contamos com diversas especialidades médicas, exames de raio-x, momografia, densitometria óssea, ultrassonografias, endoscopia digestiva, exames audiológicos, testes do bebê, área cardiológica completa e outros exames. SEMA, cuidar de você. Essa é a nossa missão. Começou a Denise Friday. Até 70% de desconto em armações e óculos de sol. Aproveite. Modelos incríveis por preços inacreditáveis. Ou modelos maravilhosos por preços indiscutíveis. Ou modelos inesquecíveis por preços... Ah, você já entendeu. Muito estilo pagando pouco é só na Denise Friday. Até 70% de desconto em armações e óculos de sol. Corra para as óticas Denise e garanta o seu. Óticas Denise. Para ver você feliz. Com o padre Tonico, barco novo. O senhor ganhou na Mega Sena, fui. Que Mega Sena, que nada. Eu fiz um empréstimo no Credibank, que agora está emprestando para aposentados e pensionistas do NSS. E para quem recebe loas, BPC e representante legal, o Credibank está emprestando mais de 24 mil reais. E o barco velho? Eu enchi de terra e plantei pimenta para espantar o olho gordo. Credibank, Rua Siqueira Mendes, 1389. Começou a Black Friday Grupo Romano. Todas as sessões com até 70% de desconto. Ferramentas elétricas Tramontina, 25% de desconto. Massa corrida 20 quilos de 59,90 por apenas 59,99. Vaso acoplado évora branco de 428 por apenas 299. Airfryer de 299 por apenas 199. Forro branco PVC de 26,50 por apenas 18,99. Black Friday Grupo Romano, não perca. Olha, está chegando aí o sorteio mais esperado de fim de ano aqui da P-Motopeças. Inclusive, a P-Motopeças comemora 20 anos e vai fazer um sorteio maravilhoso. Tem também o sorteio do Black Friday da P-Motopeças e você vai poder concorrer nas compras a partir de 30 reais. Há um sorteio de duas motos pop. Promoção de pneu da Moto Bros, olha só, por apenas 289,90 a vista. Vou mostrar aqui também o pneu da Bish por apenas 149,90 a vista. Corre pra cá, fica localizado na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Estamos recebendo aqui nossos poupadores, investidores da Clara, o Pedro, filho do nosso colaborador, o Alain, do Agro, da nossa regional, e o Abraão, filho do Tiago, que estão iniciando a sua caminhada financeira. Lembrando que o Cicred tem investimento para crianças, adultos, jovens, todo o público. Então, hoje, estamos abrindo a conta poupança dele. Temos também um plano de previdência que é importante, que é um investimento de longo prazo, que poupando no longo prazo vai ter um saldo importante que pode tornar os primeiros milhões da pessoa. Então, parabéns, Tiago, parabéns, Alain, parabéns, Rebeca, pela essa iniciativa em estar colocando as crianças aqui como poupadores, investidores, e obrigado pela nossa preferência de crédito. Boa tarde. A gente inicia a edição de hoje do Alerta Abaité, já chamando o nosso repórter Márcio Costa, com os destaques das reportagens que vão entrar ao ar daqui a pouquinho na edição de hoje, dia 27 de novembro de 2024. Márcio Costa já está na ponta do link, então, coloca na tela. Ainda hoje, aqui no Jornalismo da Rede TV Abaitetuba, tudo sobre a localização e neutralização de Francivaldo Moreira Pontes, conhecido como Sangue Bom. Um dos maiores criminosos do Brasil. Estava escondido no estado do Pará, na cidade de Mocajuba, na região do Baixo Tocantins. Ele foi morto durante o confronto policial. Um dos maiores criminosos do Brasil. Está aí, daqui a pouquinho, essa reportagem completa falando da ação das forças de segurança pública que conseguiram encontrar aqui no Baixo Tocantins, esse que era considerado um dos maiores assaltantes a banco do país. Ó, ontem tivemos a extração do Mega Show de Prêmios e na próxima terça-feira vamos ter, logicamente, mais uma extração do Mega Show de Prêmios. Para você, Leonil do Candoriano, põe na tela. Nessa terça-feira tem 18 mil reais no Mega Show de Prêmios. Isso mesmo, 18 mil reais que podem ir direto para a sua conta. E ainda tem muito, muito dinheiro. Confira só. No primeiro e segundo prêmio tem 13 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem 4 mil reais. E no quinto e último prêmio tem 18 mil reais. Isso mesmo, 18 mil reais que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com um de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir da 19h30. Transmissão pela TV Canal 29.1 e pela nossa aí redes sociais. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Como o Maxi falou aí, faça a sua sorte brilhar comprando a sua cartela do Mega Show de Prêmios. Ó, queria mandar um abraço aqui para o pessoal lá da Eletro Casa, onde você encontra produtos de excelente qualidade e durabilidade aqui na cidade de Aba e Tetuba. Dê uma visitada, faça uma visita. A Eletro Casa que fica na Dom Pedro II, bem próximo a Lauro Sodré. Sábado agora já tem sorteio de um salário mínimo do comercial Anderson, tá certo? Então é muito importante que você faça suas compras a partir de 50 reais e concorra a esse salário mínimo. Previsão do tempo tá na ponta? Leonil do Candoriano já tá na agulha aí, pra falar melhor? Ó, põe aqui na tela, já tá vendo aí a previsão do tempo. Hoje em Aba e Tetuba, nesse momento, 29 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, tá certo? Noite com muitas nuvens, ou seja, a chance de chover, ela existe. A máxima hoje é de 33 e a mínima de 24 graus. Agora, eu queria mandar um abraço aí pros meus amigos Alfredo Barros e doutora Amayla Dias, onde você encontra os melhores tratamentos odontológicos aqui no município de Aba e Tetuba, lá na Siqueira Mendes, em frente ao Santander. Também estendei esse abraço aqui para os meus amigos Armando Contente e Josélia Dias, lá das lojas Ultralar, onde você encontra tudo para o seu lar, já avisando que está com seu estoque para decoração natalina completa. Então, dê uma passadinha lá na outra lá e prepare já o Natal da sua família. Reloginho na tela, Elivelton Ferreira, o homem que está no comando da nave do Alerta Abaite esta semana. Em Aba e Tetuba, são exatamente meio-dia e 58 minutinhos. Bom, o comerciante abaitetubense, infelizmente, sofreu um acidente na altura da alça viária ontem. E as informações completas desse acidente você vai ter agora com o nosso repórter, Márcio Costa. Nos últimos meses, a alça viária tem se transformado em um local de constante perigo. Acidentes e mais acidentes, inclusive até mesmo com mortes. Na manhã desta terça-feira, um comerciante abaitetubense, identificado apenas como Fanta, que costumeiramente, segundo informações preliminares, faz o transporte de pescado de abaitetuba para a região metropolitana de Belém, seguia como sempre faz. Quando se deparou com uma árvore tombada no meio da pista, envolta, inclusive, a um grande trecho de fumaça, As informações ainda são preliminares e ele teria perdido, se desviar ali daquela árvore, perdido o controle do veículo e caído numa ribanceira. Dois áudios de pessoas ligadas a ele, que circulam nas redes sociais, falam sobre o estado de saúde do Fanta. Ouça-os. A família, eu acabei de falar com o Fanta, no telefone, né, porque aqui está muita burocracia para entrar, tem que esperar, da vez. Aí, ele falou que o braço dele quebrou em várias partes, né, ele está com muita dor. A situação dele é múltiplas fraturas no braço, antebraço, ombro, cotovelo e punho, do lado esquerdo. Não bateu a cabeça, está tudo certo, não tem hemorragia interna, só mesmo o braço mesmo que está bem machucado mesmo vai subir para o bloco para fazer cirurgia agora. Tentamos entrar em contato com os familiares da vítima, mas até então não obtivemos resposta. O que a gente deseja é que o Fanta tenha a sua saúde restabelecida. E se você que sai de Abaitetuba com destino à região metropolitana de Belém, no sentido Alça Viária, tome cuidado, redobre a sua atenção. Dei passagem para a vida. Está aí, como o nosso repórter Márcio Costa falou, é muito importante que você tenha atenção nesse período do ano, viajando aqui na Alça Viária, já que a gente tem informações de muitas ocorrências relacionadas a queimadas ali naquela região que dificulta a visibilidade na pista. Então, aqui a gente deseja saúde e plena recuperação ao nosso amigo Fanta, que se encontra ainda internado na capital do estado. A Big Loja aguarda a sua visita para esse final de ano. Agora, você que quer escolher o seu look para as festas do final de ano, dê uma passadinha lá na Big Loja. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Júnior e todo o corpo funcional da loja da sua marca. Hoje é quarta-feira, é dia de Quarta Verde, lá pelo Grupo Bom Preço, onde você encontra frutas, verduras e legumes. Pelo menor preço da cidade, faça uma visita em uma das lojas do Grupo Bom Preço. Meu amigo David, da CredBank, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Você está precisando de um empréstimo com segurança, confiabilidade aqui no nosso município, vai direto à CredBank. Você que recebe benefícios como Loa, BPC, você que é aposentado ou pensionista, corra lá com o meu amigo David na CredBank e faça seu empréstimo com muita segurança. Siqueira Mendes, ao lado da Caixa Econômica Federal. Reloginho na tela, meu amigo Elivelton Bahia, o homem que está no comando da nave esta semana aqui do Alerta Abaité, uma hora e dois minutinhos. Por falar em Elivelto, temos uma coluna social muito especial no programa de hoje. Quem está aniversariando é o nosso amigo Lika. O Lika, para quem não sabe, é sogro do nosso editor, Elivelton Ferreira, que hoje já chegou emocionado aqui nos estúdios do Alerta Abaité, já para fazer a edição da coluna social do seu sogro. Elivelton Ferreira, põe na tela essa coluna social emocionante do nosso amigo Lika, lá da Cristal Boxe. Meu pai querido, hoje é dia de celebrar a sua vida e não poderíamos estar mais felizes em comemorar essa data tão especial. Aliás, é uma honra celebrar você, que é uma pessoa tão querida, tão amada, o verdadeiro alicerce da nossa família. Paisinho, que você nunca perca a sua alegria, sua garra e sua vontade de viver, que seus sonhos se realizem e que tenha a chance de vivenciar muitos bons momentos com os amigos e a sua família, como tanto gosta de fazer. Que Deus continue abençoando a sua vida com muita saúde e fé e que Ele lhe proporcione muitos anos de vida para que possamos curtir sua presença por muito tempo. Saiba que todos nós te amamos incondicionalmente e que somos privilegiados por ter você na nossa vida. Muitas felicidades, pai, que essa data seja celebrada por muitos e muitos anos. Amamos você do fundo do coração. De seus filhos, Mayara e Wesley, e sua esposa, Madalena. Parabéns, Olivaldo, conhecido como Lica. que ninguém ainda conquistou vai ser tão lindo quando Deus cumpriu o que te prometeu vai ser tão lindo quando o teu sonho sair do papel você passou por coisas... Tá aí então, Olivaldo completando mais um ano de vida. Quem perguntar pelo Olivaldo, ninguém conhece a Baite. Agora o Lica da Cristal Box, se todo mundo conhece, parabéns aí ao Lica em nome de seus familiares e amigo em especial do seu genro, Elivelto, que sempre quando fala em você fala com muita emoção. E a gente volta daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial. Tem mais aniversariante hoje, não é isso? Então segura aí porque quem está aniversariando hoje também é a nossa amiga Eliette Carmo lá do escritório do Mega Show de Prêmios. Aqui quem está mandando um abraço todo especial são os nossos editores Leonil do Candoriano e Elivelto Ferreira. A Eliette completando mais um ano de vida hoje. Parabéns Eliette! Já estamos aguardando o bolo chegar aqui nos estúdios do Alerta a Baite, tá certo? Então um abraço aí para a Eliette completando mais um ano de vida e a gente volta já já logo após o intervalo comercial. O Natal está chegando e a Recanto Verde aqui em Abaitetuba estará realizando no dia 20 de dezembro o Natalzão de Prêmios para você associado. Serão cinco prêmios incríveis. No primeiro você estará concorrendo uma linda geladeira duplex. No segundo uma TV de 43 polegadas. No terceiro uma linda TV de 32 polegadas. No quarto uma linda bicicleta especial para você associado. E no quinto e último prêmio 600 reais. Mantenha suas mensalidades em dias e concorra Sociedade Recanto Verde Abaitetuba sempre premiando os seus associados. Black Week de verdade é numa Monaz. Confira! Alôs branco acostumado 1 quilo 5,29 Macarrão e leia espaguete 400 gramas 2,49 Shark favorito PA 32,99 o quilo Portadela Fluminense 8,19 o quilo Mucilão Sarchê 180 gramas sabores 5,49 Creme dental Colgate triplação 180 gramas 6,19 Está esperando o quê? Corra para uma de nossas lojas para economizar Supermercado Mamonas Você economizando sempre Começou a Black Friday Grupo Romano Todas as sessões com até 70% de desconto Ferramentas elétricas Tramontina 25% de desconto Massa corrida 20 quilos de 59,90 por apenas 59,99 Vaso acoplado Évora branco de 428 por apenas 299 Air Fryer de 299 por apenas 199 Forro branco PVC de 26,50 por apenas 18,99 Black Friday Grupo Romano Não perca Quando precisar de consultas e exames médicos temos em Abaitetuba a Clínica Sema localizada no coração da cidade próxima da Prefeitura as margens do Rio Maratauíra perto da Orla Contamos com diversas especialidades médicas exames de raio-x mamografia densitometria óssea ultrassonografias endoscopia digestiva exames audiológicos testes do bebê área cardiológica completa e outros exames Sema cuidar de você Essa é a nossa missão Compadre Tonico Barco Novo O senhor ganhou na Mega Sena Fui Que Mega Sena que nada Eu fiz um empréstimo no Credibank que agora está emprestando para aposentados e pensionistas do NSS E para quem recebe noas, BPC e representante legal o Credibank está emprestando mais de 24 mil reais E o barco velho? Eu enchi de terra e plantei pimenta para espantar onde o gordo Credibank Rua Cinqueira Mendes 1389 Chegou o Nataljão premiado 2024 da Ultralar São 15 mil reais em dinheiro e mais 10 super prêmios esperando por você Quanto mais você compra mais chances tem de ganhar Comprando na Ultralar suas chances são multiplicadas Participe, aproveite e celebre com a gente Descontos especiais à vista e tudo em até 10 vezes nos cartões Promoção vai até 29 de dezembro Venha conhecer as lojas Comercial Anderson e Chinelos Paidegua e aproveite as melhores ofertas Estamos sempre prontos para oferecer produtos de qualidade e excelente atendimento Aqui no Comercial Anderson e na Chinelos Paidegua você compra e ainda concorre a dinheiro Na sua compra a partir de 50 reais você ganha um cupom para concorrer a um salário mínimo todos os meses e em dezembro serão 6 salários mínimos Não perca Vem agora mesmo ao Comercial Anderson e Chinelos Paidegua A Big Loja celebra o sírio de Nossa Senhora da Conceição trazendo mais conforto e qualidade para o seu lar Neste mês especial em parceria com o grupo Topazio trazemos ofertas imperdíveis e tem promoção especial de novembro Conjuntos Box Excalibur com molas em sacadas casal 10x de R$ 199,99 e o tamanho Queen por apenas 10x de R$ 249,90 Seu conforto é nossa prioridade Tudo o que você precisa em um só lugar Big Loja A loja da sua marca A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar Aqui você encontra flores vasos de plantas bolsas e roupas para recém-nascido artigos para decoração brinquedos maquiagem bijuterias carteiras ferramentas material escolar produtos para seu pet linha completa de utilidades para o lar tudo das melhores marcas Venha conferir o que temos de melhor pra você Leandro Importados em dois endereços Rua Siqueira Mendes número 1665 e Rua Barão do Rio Branco número 1698 A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você Nela você encontra produtos pelo preço único de 20 reais Aqui você encontra variedade em produtos como moda masculina moda feminina moda infantil roupas para recém-nascidos moda íntima calçados bolsas cama mesa e banho uma diversidade de produtos para você aceitamos pagamento à vista pix débito e crédito a loja fica localizada na avenida Dom Pedro II ao lado do Espaço Gourmet Já estamos de volta uma boa tarde pra você e muito obrigado pela sua audiência e a partir de agora nós vamos falar de uma ação das Forças de Segurança Pública do Estado do Pará que resultou na morte de um dos maiores assaltantes a banco do Brasil que estava escondido aqui na nossa região você vai ver nessa reportagem especial de Márcio Costa na manhã desta terça-feira foi deflagrada a Operação BAM por diversas forças de segurança que culminou com a localização e neutralização de Francivaldo Moreira Pontes conhecido como BAM ou Sangue Bom apontado pelas investigações como uma das maiores lideranças criminosas de São Paulo Francivaldo era procurado por coordenar ataques violentos contra o patrimônio incluindo assaltos a bancos no método conhecido como domínio de cidades Confronto em Mocajuba Francivaldo foi localizado em uma ilha da comunidade de São Pedro no município de Mocajuba Pará graças a investigações que contaram com a troca de informações entre várias forças policiais durante a tentativa de prisão o suspeito reagiu com disparos de arma de fogo resultando em confronto ele foi atingido socorrido pelas equipes mas não resistiu aos ferimentos históricos de crimes o suspeito possuía um extenso histórico criminal sendo identificado como mentor de assaltos a instituições financeiras e outros crimes violentos entre os episódios mais notórios está o ataque à cidade de Confresa no Mato Grosso em abril de 2023 do qual Francivaldo foi apontado como o principal articulador outro crime marcante ocorreu em São Gotardo Minas Gerais em 2007 quando liderou um ataque a bancos que resultou na morte de um policial militar e na tomada como reféns de autoridades locais incluindo o juiz o delegado e o promotor de justiça desde 2015 Francivaldo estava foragido do sistema penitenciário do Pará ele utilizava diversas identidades falsas como Renato Barbosa Souza Levi Pereira Gonçalves e Ronald Leão da Gama para despistar as autoridades material apreendido ação integrada durante a operação os policiais apreenderam com suspeito um fuzil AK-47 acompanhado de várias munições reforçando sua ligação com ações criminosas de alta periculosidade a operação BAM mobilizou equipes de diversas instituições como DRRBA DRCO ICORE Polícia Civil do Pará GCCO PCMT PM2 e BOP PMGO além do apoio de órgãos como PRF PMCE CISP Maranhão Delegacia de Cametá e os núcleos especializados do Naito Curuí DPFlu e Graesp esta operação é um exemplo do esforço das forças de seguranças que trabalham integradas tirando de circulação um dos maiores criminosos do país tá aí então parabéns as forças de segurança do estado do Pará e do Brasil que estiveram imbuídas nessa ação que resultou na morte desse que é considerado ou era considerado um dos maiores criminosos do Brasil assaltante de agências bancárias agora quero mandar um abraço aqui para todos lá no Grupo Romano que continua com a sua promoção Deu a Louca no Patrão nas suas compras a partir de 300 reais você concorre a um kit de energia solar em um carro zero quilômetro agora no mês de janeiro tá certo? mandar um abraço também a todos lá na SEMA onde você encontra todas as especialidades aqui em Abaitetuba pediatria ginecologia você encontra rotopedia tudo isso você encontra na SEMA aqui em Abaitetuba Reloginho na Tela meu amigo Edi Velton Ferreira em Abaitetuba são exatamente uma hora e quinze minutinhos agora vamos falar da sessão ordinária que aconteceu hoje pela manhã na Câmara Municipal de Vereadores de Abaitetuba você sabe toda quarta-feira a gente traz o que foi destaque lá pela Câmara e hoje vamos falar com um dos vereadores mais atuantes aqui do município de Abaitetuba o vereador Fernandes Anselmo Sabiá que conversou com a nossa equipe de reportagem vereador o direito de ir e vir é uma garantia que está na nossa constituição brasileira e o senhor se fazendo valer desse papel do qual o senhor está hoje por defesa do povo de colocar mais uma vez o senhor pediu aqui uma rampa de acesso ao rio Médio Itacuruçá que levasse o povo até o rio é nós fomos procurados logo depois das eleições por um grupo de moradores ali do Itacuruçá do Itacuruçá Médio que entendem que se tiver uma rampa ali eles terão mais facilidade para se locomover porque o Itacuruçá do Itacuruçá Médio ele tem um trajeto por terra e um trajeto pelo rio e por terra muitas vezes o morador vem mais rápido pega um carro aqui a questão de saúde alguém está com problema para vir pelo rio às vezes tem a questão da maré aqui a maré está baixa às vezes tem a questão da distância então você pega atravessa bem pela rampa pega ali pega um carro e tal e aí nós estamos discutindo eu vou tentar levar a secretária de obras lá no local para que ela veja a necessidade e se Deus quiser o nosso governo o governo da prefeita Francinete irá fazer essa grande obra que é de muita importância para toda aquela região de perto Itacuruçá Médio Muito legal parabéns ao vereador Fernandes Anselmo vereador Sabiá sempre com o seu mandato à disposição da população Abaitetubense então mais uma vez parabéns aí ao vereador Fernandes Anselmo Sabiá sempre lutando em favor da população daqui a pouco tem muito mais alerta Abaité para você já com o esporte aqui na rede TV Abaitetuba tem mais alguma informação nesse bloco ainda Leonil do Candoriano Ah tá muito legal muito importante essa informação a partir de agora vamos falar que a maior rede de óticas do Brasil está com a sua semana da Diniz Friday encerrando a Diniz Friday encerra as suas promoções no próximo sábado olha só o recado desse repórter que por sinal repórter muito elegante olha aí Fala aí pessoal estou passando aqui para avisar você Abaitetubense que o Diniz Friday das óticas Diniz vai até o próximo sábado então não perca a oportunidade de comprar na maior rede de óticas do Brasil com descontos que vão de 10 a 70% ah e a Diniz facilita a sua consulta com o médico oftalmologista só reforçando que o Diniz Friday da maior rede de óticas do Brasil vai até o próximo sábado aqui em Abaitetuba então não perca essas super promoções tá aí falei com o repórter elegante só reforçando o Diniz Friday da maior rede de óticas do Brasil aqui em Abaitetuba vai até o próximo sábado agora sim vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho já volto com ele a Cris Galdez e o esporte dentro do nosso quadro aqui do Alerta Abaiter o Natal está chegando e a Recanto Verde aqui em Abaitetuba estará realizando no dia 20 de dezembro o Natalzão de prêmios para você associado serão 5 prêmios incríveis no primeiro você estará concorrendo uma linda geladeira duplex no segundo uma TV de 43 polegadas no terceiro uma linda TV de 32 polegadas no quarto uma linda bicicleta especial para você associado e no quinto e último prêmio 600 reais mantenha suas mensalidades em dias e concorra Sociedade Recanto Verde Abaitetuba sempre premiando os seus associados o mês das crianças está com super promoções nas óticas Karol na compra de um óculos da coleção Ray-Ban Marvel você ganha um chaveiro exclusivo do Homem-Aranha e tem mais comprando a vista você garante o seu desconto na hora e pra você papai e mamãe temos os novos modelos Ray-Ban adultos esperando por vocês Óticas Karol você de óculos novo e feliz da vida Barão do Rio Branco em frente a Catedral de Conceição A Monitora Segurança Inteligente é uma empresa de segurança que conta com central de monitoramento 24 horas por dia 7 dias por semana monitoramento assistido 24 horas entrada e saída assistida rastreamento veicular monitoramento eletrônico preventivo uma câmera IP na porta de sua loja com menos de 7 reais por dia enquanto você dorme cuidamos de seu patrimônio câmeras com tecnologia embarcada monitora segurança inteligente começou a Denise Friday até 70% de desconto em armações e óculos de sol aproveite modelos incríveis por preços inacreditáveis ou modelos maravilhosos por preços indiscutíveis ou modelos inesquecíveis por preços ah, você já entendeu muito estilo pagando pouco é só na Denise Friday até 70% de desconto em armações e óculos de sol corra para as óticas Denise e garanta o seu óticas Denise pra ver você feliz faça uma visita faça uma visita a Nobre Home Center e Nobre Pisos e Revestimentos onde você encontra tudo o que precisa para construir ou reformar sua casa nossas lojas oferecem uma ampla variedade de porcelanatos, cerâmicas e muitos outros materiais de construção de alta qualidade trabalhamos com as melhores marcas do mercado para garantir que sua obra seja um sucesso além disso na Nobre Home Center e Nobre Pisos e Revestimentos facilitamos sua compra aceitando todos os cartões de crédito e débito Nobre Home Center Rua Barão do Rio Branco 1160 Centro e Nobre Pisos e Revestimentos Avenida São Paulo 1738 Aviação venha fazer uma visita às nossas lojas e descubra por que somos a escolha certa para a sua construção Nobre Home Center e Nobre Pisos e Revestimentos construindo seus sonhos com qualidade e confiança Égua, vocês são muito ruim de bola Que tal apostar na São Jorge Betis a Baitetuba? Pior, né, mano? Vai começar todos os campeonatos principais do Brasil É, mano, a gente sai mais no lucro apostando do que jogando Mano, e deixa eu te falar São Jorge Betis é referência em apostas no Estado É, me conta mais Com as melhores comissões e as maiores cotações tudo pago em tempo recorde Então bora apostar, Patrick Cadê o Patrick? Cadê ele, hein? Hum, vou perder tempo sim Já tô até seguindo a página Já vou clicar aqui no link, ó Fazer minhas apostas e faturar com a São Jorge Venha conhecer as lojas Comercial Anderson e Chinelos Paidegua e aproveite as melhores ofertas Estamos sempre prontos para oferecer produtos de qualidade e excelente atendimento Aqui no Comercial Anderson e na Chinelos Paidegua você compra e ainda concorre a dinheiro Na sua compra a partir de 50 reais você ganha um cupom para concorrer a um salário mínimo todos os meses E em dezembro serão 6 salários mínimos Não perca! Vem agora mesmo ao Comercial Anderson e Chinelos Paidegua Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias que atua há 18 anos em Abaita e Tuba trata do seu sorriso de forma ética e humanizada Ortodontia Prótese Harmonização facial Tratamento de canal Restaurações Raspagem Proflexia Limpeza Implantes Periodontia e cirurgia Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados Cuide do seu sorriso com quem cuida de você Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias Prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander A maior black de todos os tempos está chegando Black Friday Supermercado Bom Preço De vinte e oito de novembro a dois de dezembro Preços jamais vistos antes em toda loja É pra encher o carrinho e abastecer a dispensa Promoção válida para todas as lojas Abaita e Tuba e Moju Black Friday Supermercado Bom Preço Imperdível Olha, está chegando aí o sorteio mais esperado de fim de ano aqui da P Motopeças Inclusive a P Motopeças comemora vinte anos e vai fazer um sorteio maravilhoso Tem também o sorteio do Black Friday da P Motopeças e você vai poder concorrer nas compras a partir de trinta reais a um sorteio de duas motos pop Promoção de pneu da Moto Bros Olha só por apenas R$ 289,90 a vista Vou mostrar aqui também o pneu da Bis por apenas R$ 149,90 a vista Corre pra cá Fica localizado na Travessa Santos Dumont próximo ao Colégio São Francisco Xavier Já estamos de volta para o terceiro bloco do Alerta Baité o bloco do esporte sobre os cuidados do nosso amigo editor Elivelto Ferreira hoje comandando a nave Alerta Baité nesta quarta-feira dia 27 de novembro Como falei o bloco do esporte logicamente antes do bloco do esporte já queria mandar uns abraços aqui pra quem está nos assistindo lá no Rio Genipa Uba quem está assistindo a gente não é isso Anselmo Lazzar meu amigo Divaldo a dona a dona de Neuza não é isso e todas as cunhadas do meu amigo Anselmo Lazzar ligadinhas aí no Alerta Baité um abraço aí pra toda a comunidade do Rio Genipa Uba que teve há pouco tempo comemorando a festividade do Santo Padroeiro da comunidade o Sagrado Coração de Jesus volta pra mim aqui pra câmera fechada de Belton Ferreira porque chegou a hora do esporte no Alerta Baité e eu já chamo ele nosso grande amigo Acriso Galdes que vai falar primeiramente não é isso Acriso Nicolás com previsão de saída do Paissandu em 2025 Boa tarde Wender e boa tarde você aí de casa a razão máxima do nosso trabalho Rede TV Esportes no ar aqui no Alerta Baité para levar até você as principais notícias do dia no esporte e claro com o apoio de Contar Simões Contabilidade a Contar Simões Contabilidade do meu amigo Ricardo Simões representa a saúde organizacional da sua empresa Mega Show de prêmios vem aí a segunda Copa Mega Show nas ilhas de Abaitetuba o Mega Show de prêmios é o maior apoiador do esporte em Abaitetuba e região e quero mandar também um abraço para a dona Tereza e toda a sua equipe lá na Optica Laura Optica Laura que está agora na 15 de agosto em frente ao escritório da Cozampa e com promoção especial óculos completo inclusive com um precinho que cabe no seu orçamento a partir de 399 reais passe lá e seja feliz vamos às notícias do esporte vamos começar falando de Paissandu agora reorganizando o seu elenco para a próxima temporada deve perder um dos principais jogadores do time põe na tela fim de temporada Nicolas deve deixar o Paissandu o Paissandu fez uma campanha de recuperação durante a Série B de 2024 conseguindo se manter por mais uma temporada na Segundona porém com o fim do campeonato é hora de acertar contratos e procurar reforços para o próximo ano um dos principais nomes do time bicolor Nicolas estaria acertando sua saída do Paissandu e iniciando negociações para seu retorno ao futebol goiano agora pelo Vila Nova algumas especulações indicam que o Tigre busca o atacante para reforçar para sua equipe que também disputará a Série B em 2025 Nicolas viveu uma boa fase no primeiro semestre de 2024 sendo o artilheiro do Paissandu no Parazão marcando 6 gols pela Copa Verde e estando entre os principais artilheiros do Brasil disputando a liderança com Pedro do Flamengo já no segundo semestre durante a Série B fez apenas 3 gols totalizando 20 gols no ano inclusive sendo sua melhor média de gols na carreira melhor ainda do que sua primeira passagem no Paissandu porém mesmo com bons números a torcida bicolor não ficou satisfeita com a campanha durante o campeonato brasileiro Nicolas tem contrato com o Paissandu até o final de 2025 mas segundo fontes do próprio clube o jogador deve mesmo deixar o papão tá aí o Nicolas realmente teve um primeiro semestre muito bom pelo Paissandu sendo artilheiro do campeonato paraense da Copa Verde disputando a artilharia do Brasil com o Pedro do Flamengo inclusive naquele momento da temporada mas no segundo semestre principalmente no campeonato brasileiro onde a torcida esperava mais do seu artilheiro não foi tão bem e deve mesmo seguir de volta para o futebol goiano dessa vez no Vila Nova daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias do esporte no segundo tempo do Rede TV Esportes é com você Wender tá certo Cris aguarda rapidinho que eu tenho um recado super especial abre aqui pra mim ele vê o Tom Ferreira do Grupo Bom Preço hoje é quarta-feira quarta verde do Grupo Bom Preço onde você encontra frutas, verduras e legumes pelo menor preço da cidade já tá aparecendo aí na sua tela hoje por exemplo você vai encontrar a cebola comum a R$ 1,99 o alho comum a R$ 24,40 a batata comum a R$ 3,70 pepino comum a R$ 2,20 você vai encontrar o tomate comum também a R$ 3,60 a calabresa toscana a frimeza suína R$ 17,60 são muitas promoções hoje na quarta verde lá pelo Grupo Bom Preço pode colocar aqui na fechada de velto que agora eu já chamo novamente ele meu amigo meu parceiro a Cris Galdez para falar agora de Vasco da Gama é isso mesmo o Vasco da Gama que está em um processo de reformulação ainda em andamento nesse ano de 2024 já busca treinador e dessa vez quer um treinador brasileiro para assumir o clube em 2025 a Cris Galdez eu volto com você com as notícias do esporte é isso mesmo Ender segundo tempo do esporte no ar e vamos falar de futebol nacional sim ontem o time do Botafogo venceu o Palmeiras do Ender Pinheiro do Acris e o Galdez do Bolachinha do de quem mais Palmeiras do Naldo Araújo não do Naldo Araújo não Naldo Araújo é São Paulino mas o Palmeiras realmente esteve aquém do que poderia fazer no jogo de ontem contra o Botafogo 3x1 resultado justíssimo e o Botafogo segue para o próximo sábado a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro favoritíssimo ao título tanto o título nacional quanto o título das Américas mas o assunto agora é Vasco da Gama o Vasco e sua diretoria prometem focar no futebol nacional aqui no mercado brasileiro para compor a equipe e também contratar treinador para a próxima temporada olha aí técnico e reforços Vasco prega cautela na construção do elenco o Vasco priorizará o mercado brasileiro para o ano de 2025 na busca por reforços e por um treinador segundo a diretoria o clube neste momento tem cautela com jogadores e técnicos estrangeiros que podem ser considerados apostas no período da SAF sob o controle da 777 contratações como Orelhano e Capasso não renderam o esperado esforça um dos principais reforços para 2024 também não se firmou entre os titulares já sob a gestão de Pedrinho as chegadas de Jean Davi e Maxime não geraram impacto imediato o Vasco entende agora que precisa mudar a linha para o ano que vem além dos motivos como problemas de adaptação e as experiências recentes com apostas o Vasco também vê o mercado estrangeiro como inflacionado nos valores de transferências após a demissão de Rafael Paiva o clube analisa as opções do mercado para o cargo de treinador na temporada de 2025 o presidente Pedrinho disse em entrevista coletiva que será uma tarefa difícil encontrar um nome dentro do que a diretoria pensa de futebol e que possa caber no orçamento do Vasco na temporada segundo apuramos o Vasco deve sim priorizar técnicos brasileiros ou que pelo menos conheçam o futebol do país Cuca que está atualmente sem clube é um dos nomes que agrada internamente Fernando Diniz atualmente no cruzeiro é um sonho antigo de Pedrinho mas o Vasco entende que teria que ter um elenco que pudesse se adaptar a ideia de jogo do treinador vamos aguardar o desenrolar das negociações nas próximas semanas é isso mesmo a 777 a SAF que gestionava o futebol do Vasco da Gama perdeu a mão em contratações internacionais principalmente muitas apostas que não deram certo e o Pedrinho agora tenta colocar ordem na casa eu pessoalmente aposto no Cuca como um nome muito forte para assumir o comando técnico do futebol do Vasco da Gama na próxima temporada pelo menos no início da temporada e vamos falar de futsal abaitetumense a Copa Abaité de Futsal tem rodada hoje no ginásio Hildo Carvalho põe na tela aí pra gente comentar os dois grandes jogos que acontecem hoje bom hoje tem rodada dupla no ginásio Hildo Tavares Carvalho da Copa Abaité de Futsal no primeiro jogo às 19h30 tem Teles Futsal contra Boleiros Futebol Clube no segundo jogo Futsal Miriti contra a Rocha mas eu quero chamar muita atenção para essa primeira partida essa partida tem componentes muito mas muito interessantes os Boleiros Futebol Clube do meu amigo Belri que é o presidente e também o Teles Futsal vem apresentando bom Futsal nesse campeonato e nas últimas temporadas e você deve realmente conferir a partir das 19h 19h30 lá no ginásio Hildo Carvalho tá aí essas foram as notícias do esporte de hoje aqui no Alerta Abaité da Rede TV Abaitetuba e eu volto com você Wender tá certo a Cris Galdeza eu aguardo você amanhã aqui com muito mais informações do esporte para a nossa comunidade Abaitetubense e a gente volta daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial já para o quarto e último bloco do Alerta Abaité desta quinta-feira o mês das crianças está com super promoções nas óticas Carol na compra de um óculos da coleção Ray-Ban Marvel você ganha um chaveiro exclusivo do Homem-Aranha e tem mais comprando à vista você garante o seu desconto na hora e para você papai e mamãe temos os novos modelos Ray-Ban adultos esperando por vocês óticas Carol vocês de óculos novo e feliz da vida Barão do Rio Branco em frente a Catedral de Conceição a monitora segurança inteligente é uma empresa de segurança que conta com central de monitoramento 24 horas por dia 7 dias por semana monitoramento assistido 24 horas entrada e saída assistida rastreamento veicular monitoramento eletrônico preventivo uma câmera IP na porta de sua loja com menos de 7 reais por dia enquanto você dorme cuidamos de seu patrimônio câmeras com tecnologia embarcada monitora segurança inteligente égua vocês são muito ruim de bola que tal apostar na São Jorge Betis a baitetuba pior né mano vai começar todos os campeonatos principais do Brasil é mano a gente sai mais no lucro apostando do que jogando mano e deixa eu te falar São Jorge Betis é referência em apostas no estado é me conta mais com as melhores comissões e as maiores cotações tudo pago em tempo recorde então bora apostar a Patrick cadê o Patrick cadê ele hein vou perder tempo sim já tô até seguindo a página já vou clicar aqui no link fazer minhas apostas e faturar com a São Jorge chegou o Nataljão premiado 2024 da Ultralar são 15 mil reais em dinheiro e mais 10 super prêmios esperando por você quanto mais você compra mais chances tem de ganhar comprando na Ultralar suas chances são multiplicadas participe aproveite e celebre com a gente descontos especiais à vista e tudo em até 10 vezes nos cartões promoção válida até 29 de dezembro Black Week de verdade é numa Monaz confira arroz branco acostumado 1 quilo 5,29 macarrão e leia espaguete 400 gramas 2,49 shark favorito PA 32,99 o quilo portadela fluminense 8,19 o quilo mucilão sachê 180 gramas sabores 5,49 creme dental colgate triplação 180 gramas 6,19 tá esperando o que? corra para uma de nossas lojas para economizar supermercado Mamonas você economizando sempre a loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar aqui você encontra flores vasos de plantas bolsas e roupas para recém-nascido artigos para decoração brinquedos maquiagem bijuterias carteiras ferramentas material escolar produtos para seu pet linha completa de utilidades para o lar tudo das melhores marcas venha conferir o que temos de melhor para você Leandro Importados em dois endereços Rua Siqueira Mendes número 1665 e Rua Barão do Rio Branco número 1698 olha está chegando aí o sorteio mais esperado de fim de ano aqui da P Motopeças inclusive a P Motopeças comemora 20 anos e vai fazer um sorteio maravilhoso tem também o sorteio do Black Friday da P Motopeças e você vai poder concorrer nas compras a partir de R$ 30 a um sorteio de duas motos pop promoção de pneu da Moto Bros olha só por apenas R$ 289,90 a vista vou mostrar aqui também o pneu da Bis por apenas R$ 149,90 a vista corre pra cá fica localizado na Travessa Santos Dumont próximo ao Colégio São Francisco Xavier Os melhores momentos da vida sempre vem acompanhados de um sorriso com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias que atua há 18 anos em Abaita e Tuba trata do seu sorriso de forma ética e humanizada ortodontia prótese harmonização facial tratamento de canal restaurações raspagem proflaxia limpeza implantes periodontia e cirurgia tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados cuide do seu sorriso com quem cuida de você consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias prazer em fazer sorrir rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você nela você encontra produtos pelo preço único de 20 reais aqui você encontra variedade em produtos como moda masculina moda feminina moda infantil roupas para recém-nascidos moda íntima calçados bolsas cama mesa e banho uma diversidade de produtos para você aceitamos pagamento à vista pix débito e crédito a loja fica localizada na avenida Dom Pedro II ao lado do espaço gourmet a maior black de todos os tempos está chegando black friday supermercado bom preço de 28 de novembro a 2 de dezembro preços jamais vistos antes em toda a loja é pra encher o carrinho e abastecer a dispensa promoção válida para todas as lojas abai tetuba e moju black friday supermercado bom preço imperdível estamos recebendo aqui nossos poupadores investidores da clara o pedro filho do nosso colaborador do alan do agro da nossa regional e o abraão filho do tiago que estão iniciando a sua caminhada financeira lembrando que o cicred tem investimento para crianças adultos jovem todo o público então hoje estamos abrindo a conta poupança dele temos também um plano de previdência que é importante que é um investimento de longo prazo que poupando no longo prazo vai ter um saldo importante que pode acionar os primeiros milhões da pessoa então parabéns tiago parabéns parabéns alam parabéns rebeca pela iniciativa em estar colocando as crianças aqui como poupadores investidores e obrigado pela nossa preferência já estamos de volta para o quarto e último bloco do Alerta Baité mais uma vez muito obrigado pela sua audiência reunido espero contar com ela amanhã aqui mesmo na Rede TV Abaitetuba canal 29.1 e também nas nossas mídias sociais com o arroba Rede TV Abaitetuba fiquem com Deus e até amanhã se assim lhe permitir um beijo do Ender Pinheiro tchau tchau